Ok, pessoal, Thiago falando. E agora a gente vai aprender a fazer um efeito Wawa. Se você chegou até aqui, você já devia saber o que é um filtro que passa baixas, passa altas e passa bandas. E vamos fazer o nosso Wawa. Tá certo? Vamos voltar lá no que a gente estava fazendo no nosso vídeo anterior, para eu não ter que refazer tudo. Se você não sabe o que está acontecendo aqui, volta no nosso vídeo anterior e assista. Bom, o filtro Wawa, ele vai fazer mais ou menos isso que o filtro Band Pass faz. Só que você vai ouvir aquela dinâmica típica do Wawa, porque a frequência central fica mudando. Tá certo? Tem uma implementação de filtro no Pure Data, que é o VCF, que é um filtro passa bandas, essencialmente, só que ele recebe aqui, a frequência central dele é um sinal. Isso serve para você fazer filtros que ficam variando o tempo todo. Então, vamos lá. A gente vai cuidar do nosso filtro passa bandas. Como que vai ser o nosso filtro passa bandas? Bem, provavelmente a gente quer uma frequência central para ele. A gente quer que ele fique variando, certo? Em torno de uma frequência central. Para isso, você cria um oscilador de baixa frequência. Vamos botar uns 3 Hz aí. E aí, então, a gente vai botar uma expressão aqui para ser o jeito que esse filtro fica variando. Ele vai... Então, a gente vai receber essa nossa entrada. Multiplicar qual vai ser o range que ele vai variar. Acho que uns 2.000 Hz. E a gente quer botar ele centrado em 2.500 Hz. Vamos testar isso daí. E a gente quer que o nosso filtro tenha fator de qualidade 10. E vamos, então, para o nosso teste. Que é tocar o nosso piano. E agora, repara como o nosso Wawa está acontecendo. Vamos deixar ele oscilar um pouquinho mais devagar. E vamos deixar ele oscilar mais devagar ainda. 0.3 Hz. Agora, vamos ficar olhando o nosso espectro enquanto ele acontece, enquanto esse som toca. Só para a gente ver ele variando ao longo do tempo. Ok? Vou botar aqui 2 Hz de novo para ficar um pouco mais agressivo essa variação. Olha como o espectro, ele parece que ele abre e fecha. E por isso que dá aquele efeito Wawa, porque quando você fala U, sua boca está fechada, né? Você modula um U. E o A, ele está com a caixa de ressonância mais aberta e você solta mais agudos. É como se o som ficasse fazendo Wawa, Wawa. Está certo? Bom, pessoal, isso é como a gente usa duas coisas, repara. São os efeitos e as dinâmicas dos efeitos. É essa dinâmica, é o jeito que o efeito varia que torna o som interessante. Assim como na síntese, né? É a dinâmica espectral que torna o som interessante. Nessa altura você já pode fazer um Wawa, já pode talvez usar o Vline, né? Para fazer um low pass que vem aumentando devagar ali, ao invés de você ter que fazer isso no botão você mesmo. Você já pode usar o MIDI para sair regulando esses parâmetros todos, as expressões. A partir de agora, a gente pode entrar num processo mais de criar os nossos próprios efeitos, ok? Eu vou continuar nos próximos vídeos com outros efeitos possíveis, tá certo? Sempre tentando retomar os conceitos e também as aplicações comerciais que existem hoje. Abraço, boa criação!